A Vila das Taipas iniciou em novembro uma remodelação, um grande investimento da parte do município de Guimarães, que há muito era pedido. Por esta grande espera de tempo, a comunidade taipense sentiu-se esquecida. A Câmara Municipal que está muito atenta, obviamente tem coordenação também com a Junta de Freguesia, mas está muito atenta à realidade das Taipas e entendo que a Vila das Taipas tem um potencial enorme e que a comunidade está a ter o investimento que merece e tem com este investimento uma afirmação no seu desenvolvimento excepcional e obviamente que é preciso, todos nós, começar por todos nós e por mim, o reconhecimento do valor da Vila das Taipas e o reconhecimento também dos taipenses no investimento forte que o município de Guimarães, o nosso município, o município de todos nós está a fazer por esta bilatermal que tanta importância tem a nível também nacional. Ainda que necessária, a intervenção tornou-se polémica ao retirar grande parte dos lugares de estacionamento da Vila, questão que pode prejudicar o comércio. Agora, quando se fala em aparcamento, nós falamos num projeto futuro que temos que ver que é criar uma bolsa de aparcamento de apoio à centralidade da Vila. Isso é outro projeto, é um projeto que já está obviamente a ser pensado, não podemos fazer tudo ao mesmo tempo, nós temos 10 anos de intervenção na centralidade da Vila. O presidente da Câmara refere que se trata de um projeto de grande dimensão e que por essa razão leva mais tempo, no entanto, não deixa de sossegar a comunidade. Enfim, tudo isto demora muito tempo quando há uma intervenção desta grandeza. Não é demorado na Vila das Taipas, é demorado em Guimarães, no Conselho, e é demorado em todo o país, portanto, quando há intervenções desta grandeza. Agora falo, a resposta direta à que me ponho é assim, a fase seguinte para a Vila é arranjar uma área de aparcamento de proximidade. A entrevista completa encontra-se disponível na edição de dezembro do Reflexo. Apoio 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 Apoio